e aí galera do youtube beleza rude trazendo mais um tutorial vamos fazer bala no resident evil 2 beleza deixa aí com munição infinita antes de vocês fazer galera não faça isso em jogo original dentro da steam entendeu se o jogo é se baixou o jogo ali do vamos dizer de o paralelo né o compartilhado pra não dizer prata não faça isso um jogo original da steam se você comprou o jogo na steam ou qualquer outro lugar que se vai ativar na steam não faça porque isso aí pode dar abanimento em beleza usando o chip engine beleza aqui é o seguinte pra você fazer isso deixa aqui primeiro você tem que ter pelo menos umas no mínimo as 10 munição 10 5 de estoque aqui ó tá vendo não pode ser a munição que tá aquela verde tá vendo aquela ali não pode você pode usar de referência aquele 53 ali ó vamos botar aquele 53 tá abrir aqui o chip engine abre não já tá aberto né vamos aqui na saca nas computador zinho vamos abrir o resident evil que tá aqui ó não vai escolher outra que você escolhe algum errado da pau no computador em que ele ok ele vai carregar ficou branco aqui já pode usar tá 53 lá né vamos botar que 53 procurar 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 aqui em cima deixou esse valor aqui beleza vamos aqui pro jogo aqui no jogo a gente vai fazer o seguinte 53 vamos dar um tiro carrega foi para 52 beleza vamos voltar aqui o chute engine vamos botar 52 aqui e dar um next cam só apareceu 2 ó beleza se aparecer mais se vai fazendo até ficar só 2 ou se tiver 5 6 tem problema pra ter certeza para ter certeza que é aqueles ali vamos voltar aqui no jogo de novo vamos dar outro tiro vamos carregar 51 51 vamos botar aqui 51 por enquanto não achou era para ter mudado isso aqui ó o caralho né beleza 51 vamos procurar de novo tem hora que dá certo logo de cara vamos dar um tiro carrega pulou para 50 vamos voltar aqui 50 agora beleza agora apareceu um pouco mais vamos voltar lá no jogo vamos dar outro tiro vamos ver para qual vai mudar para 50 ali aliás 50 não ou desculpa 48 e nenhum mudou para 48 mano tem alguma coisa errada aí eu tô fazendo alguma coisa errada tá bom ai 48 beleza o chão da mais um tiro aleza 40 e sete eu era para ter mudado mas beleza e vamos ver se a gente está no arquivo no residente certo né é residente 2 não tem nenhum outro arquivo que é esse aqui mesmo botar aqui 47 para ver se a gente consegue fazer com que está ali dentro 46 e não vencer esse mesmo agora foi viram que mudou certinho 45 de 45 você vai abrir aqui dá dois cliques aqui ó o botão direito o botão direito aqui ó você vem aqui a charge essa opção mas não precisa vir aqui opção não que é mais difícil você só dá dois cliques em cima do número 45 da enter só entrar no jogo de novo do pra 9 9 9 9 não acaba as balas não viu o cara já fiz cagada não dá pra ter feito isso não tá lá mas a gente achou beleza aqui 9 9 9 9 e volta aqui no jogo aqui no baú simplesmente jogando a munição aí dentro feito isso você vem aqui ó um tiro se vai carregar ele volta pra 60 beleza só que aqui não dá não filho ó aqui fica guardado entendeu espero que vocês tenham gostado deixa o joinha aí beleza fui curte o vídeo